Qual é o diferencial que canoas tem na causa animal? Você já tem chip nos animais, tem recolhimento, o que é que canoas se diferencia com relação aos animais? Nós temos uma série de serviços hoje acontecendo em canoas e começou em 2010, a gente pode dizer que o marco temporal da causa animal, da criação da política de bem-estar animal na cidade de canoas, começou lá em 2010, quando inscrevemos no orçamento participativo, com a obra da cidade, o dinheiro para a construção de um centro de bem-estar animal, isso, perceba... Como se fosse um caninho municipal? Como se fosse uma UPA, como se fosse uma UPA, para atendimento, né? E justamente já em 2010 a gente já pensava em abolir a ideia do caninho, né? Caninho é uma palavra que a gente não utiliza, assim, porque não há qualidade de vida, não há... É um depósito. Exatamente, o caninho acaba virando um depósito, né? E... então a gente foge dessa palavra, assim... Não existe local para animais em canoas? Para recolher animais? Não. Não existe e eu talhei uma frase que é usada por muitas pessoas, né? Que é a prefeitura, porque ligavam, em 2013, quando eu iniciei lá como secretário de bem-estar animal, as pessoas ligavam e diziam, ah, tem que vir aqui recolher os cachorros. E eu dizia, olha, minha senhora, minha senhora, a prefeitura recolhe lixo. Cachorro, gato, não são lixos, não serão recolhidos. Sim. Sim. Com. Com. Tchau.